O Hoje em Dia faz agora um alerta para o perigo de uma diversão tão comum. Pegar um jacaré na praia, sabe aquela onda no rasinho que leva a pessoa até a areia? Pois muito bem, uma universitária ficou tetraplégica por causa disso. Uma brincadeira a princípio inofensiva, mas que pode acabar em tragédias como a desta jovem. Acidentes aquáticos estão entre as principais causas de mortes e comprometimentos físicos. A repórter Elaine Cortez conversou com a família da vítima para ver como a vida de todos mudou depois desse acidente. Acompanhe. Imagina que você está numa praça bonita, cheia de árvores, passarinhos cantando. Ele, 80 anos. Ela, 24. Você senta no banco, está o sol. Ele, avô. Ela, neta. O sol que você acredita que sempre esteve lá e sempre vai estar lá. Ela, lição. Ele, aprendiz. Vamos começar a relaxar. Ela tem 24 e está me ensinando com 80, basicamente, a lidar melhor com as coisas. Ou eu me desespero, eu fico com raiva, eu fico revoltado. Como, por que aconteceu isso, né? Ou a gente vai tirando as lições, vai aprendendo com isso. Ele me anima muito, cuida de mim, é uma mulher. Quero ser que nem ele. O psicólogo viu, de repente, o escritório da casa virar consultório. Aposentado, não imaginava que precisaria do conhecimento de uma vida inteira de trabalho para ajudar a própria neta. Eu preciso lidar com isso e eu preciso fazer um trabalho de aceitação com isso, né? Que aí é um processo que a gente... é um processo de luto, é um processo de perda, né? Eu, a família, a avó, o pai, a mãe, os parentes, estão todos lidando com esse processo. A avó lembra do tempo que os livros eram outros. As historinhas para dormir agora são contadas para despertar, na expectativa de que Karina ganhe força a cada página. A casa dos avós deixou de ser de veraneio. Mãe e filha se mudaram de São Paulo para Santos, no litoral sul, em busca de suporte. Mudou tudo. Tudo. Mudou o endereço, mudou o destino. Eu nem me importo mais nas minhas lágrimas, porque... É uma dor que é única. A esteticista que abandonou o trabalho para a função mais nobre de todas. Agora é apenas a mãe, que faz as refeições a cada duas horas e os exercícios. Que traz os remédios e o abraço. É a mãe que empresta o próprio corpo para dar à filha a mobilidade perdida. Precisa para mim erguer ela, para tomar água, para comer, para fazer exercício, para trocar ela. É o dia inteiro que eu tenho que ficar com ela. Todo o universo de Karina está resumido a 12 metros quadrados. Há 20 dias, ela trocou o leito do hospital por este quarto improvisado. Ela não sai daqui para nada. Eu não quero ficar assim, é muito ruim. Quero sair daqui logo. Para entender o drama que transformou a história de uma família inteira, precisamos voltar alguns dias no calendário. 28 de janeiro de 2019. A sensação de um ano novinho, com todos os planos. Eu estava planejando esse ano, que eu faço faculdade, né? Eu queria fazer um cursinho, queria fazer outra língua. Estava querendo fazer um curso para prestar concurso. A universitária de administração de empresas que trabalhava, estudava, namorava, passeava e que respirava a maresia. Eu levei ela para fazer natação, ela fez mergulho, ela é na praia grande. Ela pegava surf com as amigas, prancha, gosta de água, de nadar, de viver. Desde pequenininha, ela sempre foi a garotinha da praia, pé na areia. E naquele dia, fazia mais um mergulho. Se despedia da água, sem imaginar que a próxima vez que veria o mar, seria assim. Da cama e através de uma janela. Era um dia de férias, na praia que tem o nome dela, Castelhanos, em Ilha Bela, litoral norte paulista. Então, um dia lindo, sol forte, a água lá era bem branquinha, bem clarinha. Ela, o namorado e uma praia paradisíaca. Karina quis sair do mar com a onda. E eu fui pegar o impulso junto com a onda, pra ir pro raso. É o que se chama jacarezinho, né? E aí eu fui pegar o impulso, e nisso que eu peguei, eu tomei um caldo. Que fica rodando na onda. E nisso que eu rodei, eu bati a minha nuca na areia, e o meu queixo bateu aqui, assim, no meu colo. Aí nisso, na hora, eu senti um choque, assim, bem forte, e eu não senti minhas pernas. Um susto, mas que parecia ser passageiro. Um mau jeito, e logo tudo estaria bem. Ah, eu achei que foi a... Eu achei que tinha tomado um choque, que eu já ia voltar a andar. Eu não achei, eu achei que fosse coisa de momento. Um mau jeito. É. Ela saiu resgatada da ilha. Depois, foi transferida de um hospital para outro com maior complexidade. Falaram que eu tinha uma fratura na C6. Aí eu falei assim, tá, e agora? Aí, o que tem que fazer, né? Tipo, vou ficar boa, né? Ah, só vamos consertar isso e pronto. Carina fraturou a C6, a sexta vértebra cervical, e o impacto comprimiu a medula e comprometeu os movimentos. O diagnóstico foi tetraplegia. Basicamente, o C6, o nervo lá, dessa altura, ele ajuda a fazer a extensão do punho, levantar nossa mão pro alto, né? Então, abaixo disso tudo fica comprometido, né? Então, esticar o cotovelo, abrir e fechar os dedos da mão, as pernas, intestino, bexiga. O médico falou assim, olha, pela gravidade da... ela quebrou uma vértebra, né? Ela pode ser que ela volte a andar, como não? Pode ter alguns movimentos, como não? Eu falei, mas como assim? Eu não fiquei assustada. Eu falei, o que que é isso? Né? Aí ele olhava assim pra baixo, o médico, mas não... Eu falei, não tô entendendo. Eu comecei a cheirar e falei, mãe, não posso ficar sem andar. Eu falei assim, não posso ficar sem andar. Porque é... Eu chorei muito. Um mergulho em água rasa. Uma manobra aquática de diversão conhecida como jacaré. Muita gente já fez. Karina, milhares de outras vezes. Uma fatalidade mais comum do que se pode imaginar. Depois das quedas e dos disparos de arma de fogo, acidentes aquáticos em águas rasas são as principais causas de mortes e comprometimentos físicos que levam a algum tipo de deficiência. Hoje, né? Nos livros, o que se fala de uma lesão medular, né? É que ela é uma das lesões, né? Uma das mais catastróficas e devastantes que pode acontecer pra uma pessoa. E na maior parte das vezes é irreversível. Todo mundo já viu uma cena inofensiva que poderia ter acabado de um jeito muito grave. Pode ser uma água profunda, mas dependendo do ângulo de entrada da cabeça na água, você pode ter uma lesão medular. Tudo que Karina pode fazer agora é usar a cabeça a favor do corpo e suportar o tempo do relógio, que parece ter ficado mais devagar. Às vezes eu fico muito ansiosa. Querendo sair daqui logo, recuperar logo. Às vezes dá um pouquinho de tristeza, porque eu quero isso o quanto antes, né? A medicina não é uma ciência exata. A reabilitação é um desafio, mas não se pode prever ainda qualquer resultado. Ela será atendida pela rede Lucy Montoro, que é referência nesse tipo de recuperação. precisará do apoio de uma grande equipe. Médico-fisiatra, pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiros, nutricionistas, outras especialidades médicas, muitas vezes um urologista, um neurologista também é agregado, um ginecologista. É uma equipe muito grande, né? Não dá mais para pensar na lesão medular como algo de uma especialidade médica, mas é de um saber que reúne vários profissionais, vários saberes para formar um outro saber. Esperança de voltar a andar. Eu consigo contrair o joelho direito. A fisioterapeuta sempre fala que eu estou melhorando cada dia. Eu estou conseguindo ficar um pouco mais sentada, aos poucos. O namorado e a família. Agora, este é o chão de Karina. Ainda não se pode falar em superação, mas a gratidão salta aos olhos e brota em muitos sorrisos. Ela está viva e consciente. Vocês vão voltar aqui, eu vou estar andando. E eu vou contar a minha experiência, como que foi a recuperação, para mostrar de aprendizagem, para mostrar para as pessoas que é possível, né? Obrigada. Obrigada.